E olá, malta. Sejam muito bem vindos a mais um episódio do Watch Dogs. Espero que tenham vindo a gostar da série. Espero que já tenham passado pelo canal para verem o vídeo da Call of Duty. E vamos lá nos concentrar. Nossa conversa acabou. Ah, tarde demais Aiden. Você não vai acreditar onde eu estou. Deixa para lá. Eu te mando a transmissão, encontro uma TV e dê uma olhada. Essa é a casa da Nick. O que está fazendo? É melhor se apressar garoto. A sua irmãzinha precisa de você. Bem, eu nunca confie muito neste caso. Só agora é que estou-me a dar de conta que ele realmente não vale nada. Mas vamos lá tentar saber o que é que se passou. Que é o nosso objetivo? Já está marcado. Vamos lá. Ok, nosso objetivo já está marcado. Bora lá. Aquele filho da puta me usou e eu deixei. O que ele está fazendo na casa da Nick? Ele não vai machucá-los. Eu mato eles se ele tocar neles. Ele precisa saber disso. Não. Ele está tentando me atrair para lá. Ele quer que eu trabalhe com ele. Ele quer que encontre os caras que nos atacaram. Foda-se. Eu preciso matar ele. Ele quer que ele garoto. Não. Ele já está. Ele tem que enfrentar. Ele nunca pode ser raro. Ele não vai trabalhar. Ele está matando. Seis anos de idade, que tragédia? Onde eles estão? Que desperdício, tudo isso que desperdício. Sabe, a verdadeira tragédia é uma pessoa como você, está cercada por coisas tão frágeis. Isso faz você ser frágil. Onde? Eu acho que me matava Tjela. É melhor você atender. Oi. Nick! Onde você está? Nick! Pare e pense. Se você fizer merda, ela morre. Eu não queria que chegássemos a esse ponto. Mas nós chegamos. Se você tivesse me escutado, as coisas seriam diferentes. Me digam onde eles estão. Onde eles estão? Não é só a Nick. E quanto ao garotinho. Eu não sei onde ele está. Vou te ver. Não sabes nada. Você não sabe o que ele vai saber. Isso leva ao hard drive. Como eu te falei que tinha outro hacker. Aquilo te leva ao computador dele. Consigam. E você vai descobrir quem nos atacou. O que você realmente quer. Você perdeu o direito de me questionar. Quero aquele disco rígido. É tudo o que precisa saber. É esse o preço pra você ter, Nick. Não pense demais aí, Dan. Vou precisar de atualizações. Aí você fala com a sua irmã. Uma mão lava a outra. É isso aí, cara. Isso não vai acabar bem pra você. Mas não dê uma despertina. Não me importe matar aquela garota. É que não vai acabar bem mesmo. Eu vou acabar com a puta das tuas vendas. Cadê o Jax? O Demi não está com ele. Espero que esteja com o Tablet. Isso. Ele está no air. Vamos tentar localizar. A merda. Alguém está atrás dele. O rapaz. O sombrenho. Não posso deixar que o Damien pegue o Jax. Preciso dele seguro. Anda. Eu vou conseguir. Eu vou pegar o Jax e... Nick. Droga. Ele está com a Nick. aqui. Ele não está muito longe do nosso Objetivo. com um paralão. Aqui. O paralão. Não vou chegar a tempo. Eu vou hackear o trem e tirar o Jackson daqui para longe desses caras. E agora eu vou mandar o trem para outro lado do mundo. Não pense que até... Olhe todos os carros. O garoto tem que estar aqui. Eu tenho que dar cabo deles daqui até chegar lá mal. Não é muito longe a próxima estação. Mas também não vai ser complicado. Acho que... Temos um contrato disponível. Alguém quer? Pode deixar comigo. O sonho já foi. O carro já é. Precisamos de todos os mercenários disponíveis. E o pé. Já vamos fazer aqui. Mais uma mais cuidado. Entramos a revista. Oh oh. Agora vem este atendimento. Nós o pegamos. Tira ele da pista. Pega ele. Não. Eu não posso pegar lá malta. Não. Eu não posso olhar. Certo. Acerta ele. Cuidado. Não. Não. Yes. Acerte ele. Certo. Joga ele para fora da pista! Uh oh! Não, 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 não! O que é isso? Bom, já foi! Os outros chameis já vão! Outro já foi! Outro já foi! Outro já foi! Prontos, falta isto também! Prontos, está lá malta! Prontos malta, para hoje é isto! Espero que tenham gostado do episódio! Se possível, comentem! E não se esqueçam de dar aquele like de apoio! Obrigado malte a te ver!